Mais de 720 mil casos de dengue foram registrados no país de janeiro a setembro deste ano. A região sudeste tem o maior número de casos, seguida pelo nordeste, norte, centro-oeste e sul. E hoje, no Dia Nacional de Combate à Dengue, o Ministério da Saúde e secretarias estaduais promoveram ações para reforçar a importância da prevenção. Em Brasília, profissionais do setor mostraram como evitar a proliferação do mosquito. O verão está chegando e com as altas temperaturas aumentam casos de dengue no país, segundo o Ministério da Saúde. Para curtir o próximo verão sem a doença, prevenção é o remédio mais eficaz. Por isso, aqui no Distrito Federal, por exemplo, uma ação reforça os cuidados que a população deve ter. O cuidado principal para evitar a dengue é não deixar a água parada onde o mosquito venha a nascer. Porque a dengue é uma doença que não tem vacina, não tem remédio específico. A prevenção da dengue é não deixar o mosquito nascer. E as pessoas podem ir a óbito quando contraem a dengue. No Distrito Federal, para marcar o Dia Nacional de Combate à Dengue, a Secretaria de Saúde vai intensificar o trabalho de prevenção e combate ao mosquito, com campanhas e mutirões de limpeza. Nós iniciamos a intensificação da prevenção e da mobilização social desde setembro passado e se estenderá até maio. Isso é calendário. Todos os anos será o período de intensificação. Nesse período, nós estamos convidando a sociedade a aderir a esse movimento, a dedicar um tempo do seu dia, que seja 10 minutos, para vistoriar a sua residência, verificar se não existe algum local que possa acumular água e eliminá-lo.